Pela primeira vez, o Senai de Nova Friburgo vai abrir vagas para o SISUTEC, Sistema de Seleção da Educação Profissional e Tecnológica. Fique atento e não perca esta oportunidade. O SISUTEC é um programa do governo federal em parceria com entidades públicas e privadas, que oferece educação de qualidade a nível técnico e gratuitamente. Catarina Vermelinger, pedagoga do Senai de Nova Friburgo, explica quem pode se inscrever e quais os cursos estão disponíveis. Este ano, o Senai de Nova Friburgo vai oferecer dois cursos, o curso de Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Mecânica. Para fazer a inscrição nesses cursos, você vai acessar o site do SISUTEC com o seu número de inscrição do Enem e fazer lá a sua pré-matrícula. E, através do programa do MEC, do SISUTEC, você vai passar pelo processo para ser selecionado ou não. O Senai de Nova Friburgo está oferecendo 40 vagas para cada curso e esses cursos acontecerão no horário da noite, de 18h às 22h.